Perashat Va'et Hanan Tem um versículo na Perashat que lá se aprende uma regra muito importante. A gente sabe que as palavras, muitas vezes no texto da Torá tem a palavra et. A palavra et, por exemplo, o bereshit bara elokim, et ha-shamayim ve-et ha-arets. Primeiro versículo da Torá. Et ha-shamayim ve-et ha-arets. O Seu y a-terra. A palavra et vem como se fosse dizendo o Seu ou a-terra, mas a palavra et veio a representar coisas. Sempre tem um acrésimo. E tem um ha-sham muito grande chamado Shimon Ahamsoni que ele fez drasha sobre cada et da Torá que veio a representar até que chegou num versículo e ele abandonou. Qual é o versículo este? Et ha-shem elokim hatira que aparece nesta semana. Versículo 6, perdón, capítulo 6, versículo 13. Et ha-shem elokim hatira. Et ha-shem elokim hatira. Temer ha-shem, temer, ter temor de ha-shem. Então ele disse, a palavra et veio a acrescentar o quê? Temor a outra coisa que não seja já Deus? Tem que ter, não existe. Então ele abandonou essas drashot dele conhecido. Até que veio o rabi Akiva e fez, essa gemarata em Pesachim Havbet, fez a siguiente drasha. Et ha-shem elokim hatira veio a acrescentar et veio a acrescentar talmideh ha-hamim. Não somente você tem que ter temor de ha-shem, tem que ter temor dos ha-hamim. É terrível esta questão e muitas pessoas não sabem isto por ignorância. Como dizem ha-hamim, como dizem Pirkei Avot, Ebe Zair Begai Halatam, tome cuidado com a brasa dos ha-hamim que você não se queime. Pois a mordida deles é como mordida de raposa, e a picada deles é como a picada de escorpião. E as palavras deles são como fogo. E como dizem Agmarai Maserre Chabat Kufiutet, Todo aquele que despreza tamideh ha-hamim, não tem refual em Makató, não tem cura para sua ferida. Então esta questão de respeitar os ha-hamim, principalmente nas gerações passadas, era uma questão muito importante. Independente do nível da pessoa, ele sabia que respeitava os ha-hamim. E uma coisa que se está perdendo hoje, E vou contar para vocês uma história impressionante. Impressionante. Como o respeito e o temor dos ha-hamim salva a pessoa de situações praticamente inacreditáveis. Essa história é um pouco antiga. Tem um comentarista famoso na Agmarai, Um dos comentaristas mais famosos da Agmarai é conhecido pelo acrônimo de Maharsha. Maharsha. E ele, um grande ha-hamim, Se conta sobre ele, que ele deixava o cabelo comprido aqui, Ele estudava a noite e amarraba uma corda aqui, no teto, Para quando ele dormisse, Puxava o cabelo dele e ele acordava. E continuava estudando. Assim estudava dia e noite, dia e noite. Mas vejam a história, E vocês vão ver a grandeza do homem. Falece na cidade de Eli, E uma pessoa que era conhecida como um cara Rasha. Rasha. Ele não respeitava nada. Morreu. E Udi, mas não respeitava nada. Então, Introduzindo a Eli, Bueno, estão fazendo o procedimento antes de enterrarlo, E um aluno da Ishiba, do Maharsha. Certo? Que ele sabia que este cara era um Rasha. Erradamente, porque é errado, Mesmo que ele faleci de um Rasha, Não tem que agir desta forma. Ele foi, Assim conta Rav Shevadron, Esta história conta a Eli Rav Karelstein, E conta vários Rav Karelstein, Uma história com uma fonte boa. Chegou este aluno, Pá! Deu um tampa no falecido. Assim. Muito bom. Não passa um dia, A noite, Vem esta pessoa, Este falecido, Aparece no sonho deste aluno. E eu estou te chamando no Dintorá. Aqui, em cima. Você tem que vir aqui, Eu estou chamando você, Para um julgamento lá em cima, Por esta tampa que você me deu. Você me desprezou na frente de todo mundo, Depois de morto. E diz o rapaz, Um sonho, Um sonho. O jovem diz, Como você está, Eu estou aqui embaixo, Você me está chamando em cima. Não se preocupe, Em dois minutos você está aqui em cima. Eu não perdoe você, E eu estou cobrando este desprezo, Que você me fez, Vem aqui. Bom, Um rapaz acordou de manhã, Falou, Jalomo Chávidabero, Como se diz, Esqueceu. Soñou, Teve um pesadelo. No dia seguinte, Ele teve o mesmo sonho. Aí ele ficou assustado. De aqui a pouco, Vou te chamar aqui em cima, Para você ser julgado aqui comigo, Porque você me desprezou na frente dos outros, Depois de morto. Não sabia o que fazer. De manhã, Estava com o rosto no chão. Foi do rav dele, Marjá. Contou para ele a história. Marjá disse para ele assim, Hoje à noite, Você vai vir dormir aqui em casa. Marjá. Na casa eu marjá, Vou dormir. Sim, Eu quero que você vá dormir em casa. Quando apareça o sonho, Eu vou falar com esta nexama. Imagina a situação. Como conseguiu dormir, Eu não sei. Mas ele dormiu. Quando o jovem começa a gritar no meio da noite, Ele percebeu que ele estava sonhando de novo com esta nexama, Que veio chamá-lo a ele para julgar lá em cima. E neste momento, Marjá se aproxima, E começa a falar com a nexama, Que está acusando, Este rachá que faleceu, Que está acusando ele. E perguntou para ele, Quem é você? O que você está fazendo aqui? No começo, Isso não quis falar, Até que o marjá usou, Sua parte cabalística, Para poder, Obrigar ele a falar. E aí esta nexama, Comenta para o marjá, Que ele, Este jovem, Desprezou ele, Na hora do enterro, E por isso ele está chamando ele, Um dintorá. Perguntou para o marjá, Para ele, Espera aí, Que mérito você tem? Você era conhecido como rachá aqui na terra. Que mérito você tem, De vir, Chamar alguém, Não é qualquer um que pode descer, Um sonho do outro, Dizer alguma coisa, Não é casa da sogra, Lá no chamai. Vir aqui, Chamar alguém, Ameaçar, Que mérito você tem? Você era um rachá, Nem chamar, Nem cachê, Nada. Que mérito você tem? Assim o marjá pergunta para a nexama. E diz o falecido, Responde, Eu? Eu era rachá, O senhor tem razão. Mais uma vez na minha vida, Eu passei do lado de um rio, Estava passando do lado do rio, E de repente vejo uma pessoa gritando, E estava afogando. Em seguida desci do meu cavalo, No meu charrete, Eu pulei no rio, E salvei ele. Salvei ele, Fiz o, Reanimei ele, Estava frio, Reanimei ele e tudo mais, Levei ele para casa. Quando eu chego em casa, Eu falei para a esposa, O que aconteceu, E falei para ela, A senhora tem que dar alguma coisa quente para comer, Alguma coisa boa para comer, E tem que se alimentar bem. E a mulher começou a chorar, E diz, Eu não tenho nada para alimentar. Somos pobres. E realmente vi que a casa era extremamente pobre. E assim, Esta pessoa, Começou a ajudar, E ele percebeu, Que esta pessoa era um hajam. Era um hajam muito grande. Este, Que foi salvo, Por esta rachá, Era um hajam grande. E desde então, Eu ajudei ele, Mensalmente, Inclusive, Quando os filhos tiveram que casar, Ajudei ele. E agora, Quando eu faleci, Cheguei no Shammai, Todo mundo em cima, Tinha, Os anjos negativos, Malaché, Jabalá, Conhecidos, Que queriam me descuartizar, E atacar, Por todos os pecados que eu fiz, Mas tinha como se fosse um escudo, Em minha volta, E ninguém, Pode chegar perto de mim. E eu estou bem lá em cima. Tenho um mérito altíssimo. Mesmo querido, Um rachá. E agora? Agora veio chamar este rapaz, Que me desprezou? Assim conta. Um rachá respondeu para ele, E olha, Presta atenção que eu vou te falar. Você, Se tem que pagar pelos seus pecados, O inferno vai, Você vai, O inferno vai acabar, E seus pecados não vão terminar de se limpar. Essa é a realidade. Só que você tem um escudo agora, Que te protege. Que escudo? Que você honrou, Durante muitos e muitos anos da sua vida, Um rachá. E ajudou ele financeiramente, E honrou ele, E, Isso se está defendendo. Agora, Eles estão querendo fazer assim, A parte negativa do mundo, Encima, Te querem fazer, A parte negativa, Que é que você pise, Desculpa, Pise na bola. Diz o Maharajá Paraliz. Querem que você, Faça morrer, Um jovem, Hacham, De Yeshiva, E com isso, Vão acusar você, Que você não honra Hachamim. Prova disso, Que você está provocando a morte de um jovem, Por causa de um tapa, Que ele te deu, E te desprezou. Então, Diz o Maharajá, Meu conselho para você, Esqueça ele. E você vai continuar, Com esse escudo. Se você vai cobrar dele, E vai fazê-lo morrer, Para chamá-lo de entorá, Mesmo com razão, Você perde seu escudo. E desde essa noite, Não apareceu mais. E dessa história, A gente aprende o seguinte, Meus caros amigos. Honrar e temer de um Hachamim, É muito importante. Ajudar, O mais importante ainda. Isso, Vocês não sabem, Como está a história? História verídica, Com a Archa. Não sabem, O Zerud, Que isso traz. Não olham a Bá. Mas também não olham a Zé. A pessoa que tem, Ele respeita a Hachamim, Ele tem medo de Hachamim, Seus filhos e descendentes, Também são Hachamim. Assim diz a Kermareia no Shabbat. Então, Et Hashem me lo queja tirá, Um versículo dá para allá. Et, A palavra et, Le rabot a Mideh Hachamim, Acrescentar também a Hachamim. Acrescenta também a Hachamim, Porque também a Mideh Hachamim, São fogo, Por causa da sua Torah, Não é por a pessoa, O Hacham, É pela Torah, Que corre pelo sangue dele. Que tenhamos esse mérito, E esse Zéhud, Porque precisamos de Zéhud, Para isso. Shabbat shalom.